Então, isso aí. Alguém sabe responder qual é o lugar mais rico do mundo? Alguém arrisca dizer qual é o lugar mais rico do mundo? Arrisca, moleque. A perna. Respeita. Não, não, não. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Nunca eu ia me ajudar. Nunca. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque no cemitério tem presas que morreram dentro de alguém que não foram abertas e deveriam ser abertas. No cemitério tem pessoas que estão enterradas, que deveriam escrever livros e não escreveram. No cemitério tem músicos que deveriam ser compostos e não foram. No cemitério tem pessoas que deveriam ser cantores e não foram. Sabe por que Deus me trouxe aqui nesta manhã? Para evitar que o cemitério de Muriá fique mais rico às suas costas. Eu vim aqui dizer que você está proibido de morrer com muita coisa boa dentro de você. Você tem que pôr para fora. E para isso eu vou usar o texto de Marcos capítulo 11, verso 2. Que vai tratar sobre a última semana de Jesus na face da terra. A última semana de Jesus na face da terra, ela começa no domingo, que ele entra em Jerusalém montado no lombo de um jumento. Segunda-feira ele purifica o tempo. Terça ele maldiçou a febreira. Quarta é a última santa ceia. Um momento como esse aqui. Que ele se acerta numa mesa de 50 centímetros, com ele forrado no chão. Momento de comunhão. E o homem se iguala ao mesmo nível do outro. E ele ministra a igualdade da santa ceia. Ele expõe o sentimento de servir. Que aquele que quer ser o maior no reino dos céus tem que ser o menor aqui. Servir o próximo. Na quinta para sexta, na madrugada de quinta para sexta, ele enfrenta cinco audiências. Que seja visto, que o calendário deles é um calendário solar, o nosso é a luna. Nosso dia vira meia-noite, eles viram cinco, seis horas da tarde. Que eles conhecem como horário crepuscular. Então, nessa madrugada de cinco até o amanhecer, Jesus enfrentou cinco audiências. De tapa no rosto, de cana na cabeça, de oposições em falácias, enfim. Mas eu quero usar o texto de Marcos 11, 2, que quando ele está vindo para a festa da Páscoa, e ele seria o cordeiro da festa, que morreria, não para cobrir os nossos pecados, mas para apagar os nossos pecados com o derrubamento de sangue dele. E ele está vindo quando ele para de feitos de uma aldeia, chamada Betfage, o Betfagé. Ele diz para dois discípulos, a ver Pedro e João, ele diz, Inde a aldeia que está diante de vós. E quando vocês entrarem lá, vocês vão encontrar um jumento preso. Um jumento o quê? Preso. Um jumento o quê? Preso. Então, faz o seguinte, solte-o e traga para mim. Só que o jumento não é dele. E por o jumento não ser dele, possa que haja uma indagação de alguém dizendo, Ei, por que você está soltando esse jumento? Por que você está fazendo isso? Isso não é seu. É comum. Aí, mas Jesus dá a ceia e diz, Se alguém perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Diga que o Senhor precisa dele. E lá não deixará trazê-lo para cá. Poxa, Elias, legal, você contou a história rápido, o resumo rápido da última semana de Cristo, a crucificação de Cristo, está legal. Mas o que você quer dizer com isso? Simples. Eu quero figurar a minha linguagem. Só para falar do jumento. Porque esse jumento, se você ver o jumento, ele não se destaca pela sua beleza. Está aqui para nós. O jumento é feio. O jumento não se destaca pela sua inteligência. Porque ele é um nacional. Mas eu quero destacar o jumento aqui pela sua força. O jumento é forte. Ele é usado para a terra, para a montaria, para o transporte de carga e por aí vai. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Do que vale uma força presa? Existe esporte ídolos que ganham a vida com estratégia, inteligência, mas resumido à força. Um Anderson Silva, que eu não sei que é alguém nunca goste, mas eu gostava de ver ele lutando. Tem estratégia? Tem. Tem inteligência? Tem. Mas se resume à força. Mac Tyson, esportista, que fechou a década de 80, com início de 90, que ficou famoso de subir no ringue e resolver a sua luta no round soco. Aí eu pergunto, se pegar Tyson, amarrar a força dele, Anderson Silva, amarrar a força dele, eu bato. A gente magrinha se bate. Qualquer não magraninha igual a de alguma, bate. Por quê? Porque a força do cara está presa. E eu pergunto de novo, do que vale uma força presa? Vale de nada. De repente alguém pergunta, cara, o que eu estou fazendo aqui nessa sala no horário de recreio, em 15 minutos, perdendo 15 minutos. Você não está perdendo 15 minutos. Você está fazendo investimento de 15 minutos na sua vida futura. E por que não dizer na sua vida presente? Eu estou falando para jovens e adolescentes que são extremamente inteligentes. Que são extremamente capazes daquilo que é colocado nas suas mãos. É capaz de sair daqui, enfrentar o mundo e revelar a força que existe. Só que Deus me trouxe aqui como amigo, usando a vida de Giovanni e a vida do Lucas. A vida do Mano. Para dizer que você precisa liberar esse jumento que existe dentro de você. Eu estou figurando a minha linguagem para te dizer que existe uma força dentro de você. Existe um potencial grande dentro de você. Eu estou falando aqui com empresários. Eu estou falando aqui com pessoas que amanhã ou depois vai ser patrão. Vai dar emprego a pessoas. E Deus está se antecipando a isso para dizer para vocês. Esse jumento não pode morrer preso dentro de vocês. Quanto à partida, tem muitos pontos de oposições para matar esse jumento preso. Porque existe um mundo lá fora. Eu fui criado na igreja. Eu saí da igreja com 13 anos de idade. Eu descobri que eu tinha um talento extraordinário para jogar futebol. Aos 17 anos, meu pai assinava o meu primeiro contrato de futebol profissional. Com uma tela profissional, porque eu era de menor. E nem meu pai acreditava, nem minha mãe acreditava. Mas depois que o contrato chegou para assinar com o representante do clube, eles ficaram magnificados. Rapaz, tu é bom nisso mesmo e bom nisso mesmo. Só que eu havia saído da igreja. Eu me afastei de Cristo. E sucesso longe de Cristo não é sucesso em modo para uma sepultura se abrir e você deitar nela mais tarde. Só que o sucesso, dinheiro, carro, fama me tirou da presença de Deus. Eu me envolvi com maconha, me envolvi com cocaína. Eu achava que a malandragem, inteligência, era namorar 3, 4, 5 meninas. Isso tudo é vaidade. Isso tudo passa. Então são acontecimentos que amarram a sua força. Que te tiram do foco. Que te tiram da realidade que você deveria viver e não consegue. Eu perdi tempo com drogas. Perdi tempo com noitada. Eu maltratei o meu corpo. Porque quando eu não vivo de forma adequada, eu estou maltratando o meu corpo. Estou maltratando a minha mente. Eu estou lançando fora coisas que Deus colocou dentro de mim. Gente, eu tive a idade de vocês. Eu tive desejo com vocês. A carne deseja, a carne gosta. Mas você precisa cuidar de você. Falar para as meninas. Vocês não são só um corpo bonito. Não é só um rostinho legal composto na sua estética. Em que o cara pode beijar, beijar e lançar fora. E sair dizendo para os amigos. Oh, peguei mais um. Não. Se ame. Se valorize. Se respeite. Porque o seu pai, sua mãe sonhou com você. Sua mãe joou com você na barriga. Sua mãe acreditou que você daria certo. Observe bem o que eu vou dizer. O mundo vai te respeitar. Pelo ângulo que você se vê. Pelo ângulo que você se respeita. E eu não quero aqui estar falando com pessoas. Para amanhã ou depois eu ouvir. Que o camarada está na sarjeta. A camaradinha está na sarjeta. Porque o jumento está preso. Então eu não queria que vocês fizessem esse momento. Só mais um momento. Poxa, veio um cara lá do Rio. Eu não conheço ele. Mas a simpatia dele me pegou. Eu gostei dele não. Eu queria... Quero sair daqui. Eu quero sair daqui. E deixar você com a consciência formada. Eu tenho uma força dentro de mim. E essa força não depende da sua família. É rica ou ela é porra. A força está aí. Você só precisa potencializar. Essa força. Você só precisa fomentar essa força. Na sua praticidade de vida diária. Fazer com que essa força se revele a cada dia. Existem acontecimentos que virão. Para aprender essa força. Existem terras. Que vão tentar aprender essa força. Existem costumes e tradições. Que vão tentar aprender essa força. Mas a minha oração. O meu desejo. Como amigo. Como parceiro. Como humano. É que você reaja. E não deixe essa força morrer presa dentro de você. O dia que alguém te olhar no caixão. Seu corpo indo embora. Que no olhar diga assim. Está indo vazio. Tudo de força que canalizou nela. Ela liberou na face da terra. Abençoou muita gente. Então vamos fazer o seguinte. Façando desses dez minutos. Dez minutos de reflexão. Dez minutos de entendimento e compreensão do cemitério de Murea. Se depender de nós. Não vai ficar rir com as nossas custas. Que essa força vai se liberar. Que essa força vai se realizar. Então libera ela. Quem sabe essa força não vai constranger a outras pessoas. Vai alcançar outras pessoas. E outras pessoas vão ver em você. Alguém que tinha tudo para dar errado. Mas deu certo. Então alguém vai dizer. Se ela deu certo. Se ele deu certo. Eu também vou dar certo. E no mais. Que Deus te abençoe. Que a tua alma. Permita-se ser preenchida por Cristo. Eu falei na outra. E falta dizer. Todo ser humano tem um vazio interior. E esse vazio. É o espaço perfeito. Para o amor de Cristo se encaixar. E te fazer entender. Que sua vida não tem graça sem Jesus. Você pode beber. Pode fumar. Pode cheirar. Igual eu fazia. Namorava geral. Eu escolhi a menina. Que saladinha feia. Eu escolhi a menina que eu queria namorar. Porque o dinheiro me dava isso. A fama me dava isso. Mas quando eu deitava na minha cama. Travesseiro. E o tribunal moral funcionava. E eu dizia. Vou usar o topo lá. Acho assim ou não? Sim. Eu estou fazendo a merda da minha vida. Tem dinheiro mas não tem felicidade. Sou vazio. Pensando em se matar. Pensando em se matar. Então faz o seguinte. Deixa Jesus amar vocês. Porque viver sem Jesus. É ser um morto ou morante. E a verdade. É que Deus quer nos fazer muito feliz. Em Cristo nós podemos. Não mais. Libera-se de medo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Gente, vamos só tirar foto.